Salve, salve galerinha! Aqui quem fala é o Elton. E aqui é o Joel. Hoje vamos reagir a mais uns vídeos aí do canal do Comentarista Edu. A galera curtiu, a gente trouxe dois vídeos dele, a galera curtiu bastante. O que a gente vai continuar trazendo dessa vez é a escola de talaricagem, mano. Tem o episódio 1, o 2 e o 3 até o momento. Também tem o talaricagem. Vamos ver até onde a gente reage aí, tá ligado? Porque o vídeo dele é bem curtinho, então a gente vai me enredando aí um no outro. Cara, se você não conhece o trampo do Comentarista Edu, vai lá, se inscreva no canal dele. Cara, é um canal muito da hora, eu gosto demais. Engraçado, muita referência ainda mais pra quem acompanha o futebol, tá ligado? Muito, muito bom mesmo. E lembrando também que a gente faz live lá na roxinha, a periódica da online, react. Verdade, mano. E também nossos Instagrams estão na descrição. Tudo tá na descrição, cara. Dá uma olhadinha aí, na moral. Beleza? Se você quer que a gente continue a trazer vídeos desse canal, cara, é só comentar aí que a gente vai estar. Obrigado, não olhado nos comentários e trazendo, cara. Olha que maravilha. Sem mais enrolação, vai me despedir já. E aí, nossa, até eu buguei. Bora lá pro primeiro, cara. Vamos lá, play. Bem-vindos à primeira aula da escola de talaricagem. Eu sou o professor Mauro Encardido. E eu sou o Vitão. Hoje vamos ensinar alguns conceitos básicos da talaricagem. Talaricagem é a arte de degustar esposas, ficantes, ex-mulheres de nossos amigos. E se ele jogar no meu time? Finja estar doente para não oirar o treino e vá na casa dela. Eu sou o meu melhor amigo. Mulher de amigo é igual ao violino. Eu viro a cara e medo a vara. Somos especialistas nisso. Mulher de amigo é a melhor, pois foi testada por alguém que confiou. Isso é verdade. Caraca! Isso é verdade. Talaricagem faz de você uma boa pessoa, pois você livrou seu amigo de alguém que não era confiável. Eu não falo mais com talarico, talarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com talarico, talarico roubou minha mulher. É tipo assim, tu tá fazendo o teste, tu tá fazendo o bem. O bem pro teu amigo, tá ligado? Exatamente. Isso aqui é lição pra você levar pra sua vida. Exatamente, cara. Não veja como algo ruim. Corre o risco de tu se fuder. É, tá ligado? Mas é isso, cara. É a vida. Cara, eu gostei da primeira aula, viu? Primeira aula já foi muito produtiva. Foi só a introdução ali dos professores. Aham, e tal. Do Vitão, mas do... Encardido, né o nome dele lá? É, Encardido. Vamos lá pro próximo, cara. Doze vezes de R$27,90. Deixa eu não sujeir. Aproveitando 24 meses. Se é Julieta... Se é Julieta... Olá, amigos. Bem-vindos à segunda aula da Escola de Talabicagem. Beleza, beleza. Eu sou o professor Mauro Encardido. E eu sou o Vitão. Vamos falar hoje com um convidado muito especial. Sim, esse mesmo que você pensou. Seja bem-vindo, Alberto Valentino. Ah, Alberto. Que orgulho de ver nossa escola crescer. Agora já temos mais alunos. Pessoas de bom coração que se preocupam em testar a qualidade das esposas dos amigos. Valentino, se apresente, por favor. Se eu não me engano, se eu não me engano, o Valentino rolou uma polêmica dele com a mulher do treinador... Do presidente do time, tá ligado? Ele é técnico de futebol, tá ligado? Ah, tá. Ele é um técnico de futebol, assim, estilosão, tá ligado? Tá bonito, tá forte. Caraca, vai pegar, tipo assim, a mulher do dono, né? Do presidente. A mulher que não atira... Bota pra derrubar e é gente grande, viu? Do curso, estou muito satisfeito. Venho tendo ótimos resultados na minha talaricagem. Qual dica você dá pra quem está iniciando nesse meio? Diga que não sabia que a esposa do seu amigo era casada. Essa é uma liga valiosa. Testei e recomendo. Mulher de presidente é igual jogador. Ele assina o contrato, mas sou eu quem escalo. Hoje vamos ficando por aqui. E lembre-se, mulher de amigo é igual cachorro quente. O certo é colocar só uma salsicha, mas com duas fica ainda melhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O certo é só uma, tá ligado? Mas com duas... Caraca, isso é poesia, pô. Poesia pura, pô. Tu é doido, pô. Isso, tá ligado? Você não vai ver isso na escola, tá ligado? Não vai, cara. É uma aula diferenciada, mano. Tá ligado? Obrigado. Paz. Fala a verdade. Na escola, tu não aprende nada. É, pô. Tu sai de lá sem saber economia, sem saber talaricagem. Pra que eu vou estudar? Na faculdade é a mesma coisa. Exatamente. Tu vai aprender realmente trabalhando. Exatamente. Mas precisa do diploma, né? Obrigado. Tem que fazer. É. Realmente. Mas tu não vai ter ensinamentos, tá ligado? Desse nível. É por isso que nós temos comentarista, Edu, aqui pra salvar nós, tá ligado? Vamos lá pra terceira? Não, terceira agora. Nossa, bota o Gzão. É o Gabriel Jesus. Badrinha, o que você tá fazendo? Nada no mãe. Tá jogando aquele jogo de tiro de novo? Para de jogar esse treco e vai fazer algo que presta. Mas mãe, vai procurar um curso, pintar uma rua, ou dar voadora, só só desse computador. Já que tem, ele pintou as ruas, né? Na copa. Dera, dera novinho. Curso de talaricagem do Mauro Encardido e Vitão. Será que vale a pena? Vale, claro. O que acha do Encardido? Talarico. Então o cara é bom mesmo. É bom mesmo, é bom. Olha lá o professor Aberto Valentinho. Ele foi meu técnico no Palmeiras. Se até ele fez o curso, então eu também vou. Confiável. E foi assim que conheci o curso de vocês. Magnífico. Mulher de deputado é igual dinheiro de corrupção. Eu pego no Senado e levo embora de avião. Caraca, mano. Essa eu não peguei muito, não. Essa eu não peguei muito, não. É tipo dinheiro de corrupção, você pega no Senado. Ah, é porque tem... Não sei, não sei se eu entendi. Não sei. Teve uma polêmica com o deputado que estava com dinheiro no avião ou não tem nada a ver? Porque não faz muito sentido, cara. Eu acho que eu não entendi. A única coisa que eu vi com o avião foi ele pegar a namorada dele esses dias e ele já tinha em particular. Então eu não peguei a referência, não, mano. Se você souber aí, comente aí pra mim, só pra me ver na moral. Mano, bora ver se está lá de cast aqui, só pra completar? Bora ver, bora ver, bora lá. Um minutinho. Vitão entrevista Hulk. É. Mauro encardido e Vitão entrevista Hulk. Já é. Ah, Hulk. Mas o Hulk não pegou, não foi a sobrinha da mulher, foi? Da esposa? Não sei não, cara. Estou sabendo dessa, não. Ele pegou, foi a sobrinha da esposa dele. Caraca. E a esposa dele levou uma fortuna dele. Gigante. Moço, foi dinheiro. Lá o bagulho foi louco. Mano, isso é... Tá ligado? Esses caras com esse divórcio é muita gana. Dinheiro, mano. É, mano, era dinheiro. Os dois se deram bem, né? Nada das contas. Eu não falo mais com o talarico. Talarico roubou minha mulher. Olá, amigos. Está começando o Talaricaz com Mauro encardido, e Vitão. Hoje trouxemos um convidado especial. Olá, Ruki. Oi. Conta pra gente sua história de Talaricajen. Estava chovendo, e minha esposa me pediu pra pegar a sombrinha. Eu entendi errado. Sombrinha. E foi aí que tudo começou. Cara, que piada. Técnica avançada. Ruki, sabemos que para um talarico manter a forma física essencial. Qual o segredo para ter essa bunda vantajada? Carregar o time do galo nas costas. Carregar o time do galo nas costas. Realmente é um bom exercício. Eu carrego a Luisa Sousa. Eu, Whindersson, carrego os chifres. Meu Deus. Ruki, como é sua dieta? Só como fruta. Fruta verde? Hahaha. De verde basta eu. Passou de dezoito, já tá madura. Ainda estamos falando de fruta? Hahaha. É? O cara, ele pergunta antes. Pô, cara, gostei. Pô, mano. Que isso, tá ligado? Pô, muito bom, mano. Maravilhoso, cara. Só piada de qualidade da sombrinha ali, tá ligado? Entendeu? Sombrinha. Realmente, cara. Que louco. Mano, curte aí, viu? Melhor podcast, tá ligado? Que pesado falar que o Whindersson carrega um chifre, né, mano? Mas, cara, até hoje eu não sei se realmente rolou um... Eu acho que rolou. Uma traição ali. Acho que rolou. Eu realmente não sei. Porque eles ficam escondendo, tá ligado? Depois o Whindersson ficou de boa, tá ligado? Não queria comentar. A galera caiu. Caiu em cima dele. Falei, não, você deixa o Luisa sofrer, não sei o quê, mano. Eu quero que o cara regraiei ficar de boa, mano. Mano, é, tipo, às vezes não precisa, tá ligado? Tu fala nada, mas a internet não perdoa, mano. Aí começa. Aí começa. Se eles... Ó, se vamos supor que aconteceu o bagulho e ele fosse pra cima dela, assim, tipo, ele ia acabar se queimando. Aham. Tá ligado? Tipo, ela ia... Ela ia começar a ficar mais mal ainda, não sei o quê, a galera ia depois botar a culpa nele. Exatamente. Porque a internet, mano, é uma parada muito louca, tá ligado? Muito absurda. Mas, enfim, cara. Falando do canal, uma maravilha, tá ligado? Muito bom, mano. Só piada boa, então tipo assim, parabéns pro trabalho. É muita referência que às vezes tu nem espera, tá ligado? Exatamente, cara. E às vezes eu também não entendo, tá ligado? Porque eu como não acompanho muito, eu fico sem entender um pouco. Mas, enfim, cara, parabéns aí pelo canal. Mas o cara que pega a subinha da mulher, ele seria o quê? Não sei, pô, talarico. Não, talarico tem que pegar a mulher do outro ou... Não, eu acho que isso é global. Eu acho que isso é talarico serve pra tudo enquanto, não é não? Eu posso estar enganado, mano, mas eu não sei como é o significado ao pé, tá ligado? Interessante. Enfim, mano, tava ali entre... Já era parceiro, tipo, a subinha dele e a talarico, a subinha dela e a talarico, tá ligado? É, no caso, realmente, mano, realmente era parceiro a ela, não ele. Não, eu não sei. Enfim, cara, loucura. É, mano, era ela mesmo. É a sobrinha, tá ligado? Pá, não sei não, cara. Comente o que você acha, é a sobrinha ou é o Hulk, mano? Só diga pra mim saber quem é o talarico de verdade. Mas, pô, esse canal é maravilhoso, galera. Se você não é inscrito ainda, vai lá, se inscreva. Verdade, mano. Se você quiser que a gente reaja mais vídeos dele, então comente aí que a gente vai reagir. Até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.